Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá louca? Tá louca? Tá louca? Tá louca? Você tá passando na minha bunda? Se liga! Você não me conhece não, mano! Eu gosto de mulher! Ainda bem! Ainda bem que eu não te conheço! Se liga, ó! Sai de fora, ó! Dá licença, mano! Vai tomar seu c****! Como é que é? É isso mesmo! Que que é? É isso mesmo! Acho ruim de saber pra cima, filho! Que que é? Mostra! Oi! Foi você? Por quê? Que eu gosto! Eu gosto! Você gosta? Eu gosto de apertar bunda! Mas isso no ponto de angajém todo mundo! É, é mais fácil! Eu gosto de falar! É, é mais fácil! Te amo! Eu gosto de falar!